Fala, galera! Aqui é o Avot e hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, o Refty, que é um jogo de sobrevivência em alto mar, mano, onde eu me encontro no meio do oceano, numa jangadinha de madeira e preciso sobreviver, cara. Não posso morrer de fome, não posso morrer de sede e também tenho que tomar cuidado com um super tubarão que quer me devorar. Mano, espero que vocês gostem, eu pretendo fazer uma série desse jogo, então bora lá, bora jogar, deixa o like e se inscreva no canal. Mano, beleza, olha isso daqui, velho, estou no meio do mar e tem um monte de lixo na minha volta. Então, cara, eu tenho que pegar esse meu, o que é isso daqui? Anzol, esse meu anzol e ir coletando as coisas que estão passando aqui na minha frente, cara. Olha o tubarão, olha o tamanho do tubarão, velho, esse tubarão ainda vai me atrapalhar. Cara, ó, eu preciso coletar folha de bananeira, eu acho que é folha de bananeira, né? É madeira, pega madeira. Esses barrils aqui, ó, dão muitos itens. Vamos pegando tudo, cara, porque... Ih, errei a mira, mano. Ih, caí, socorro, meu Deus. Vai ser atacado pelo tubarão já? Nem começou o jogo ainda, cara, não vai morrer não, Abut. Ih, mas você tá ruim de mira, hein, mano? O primeiro equipamento que eu preciso construir é... Cadê? Aqui. Martelo de construção. Eu preciso de corda e tábua, beleza? Que isso, Abut? Com o martelo de tábua, eu consigo aumentar a minha jangada. Pegando aqui as madeiras, eu não posso cair, senão vem um tubarão gigantesco e me pega. Aqui, ó, isso daqui dá plástico. Plástico é bom. Madeira é bom também. Joga ali, vamos pegar aquele plástico. E as folhas também são boas porque elas fazem corda, cara. Mano, esses baús são os melhores. Preciso de mais folhas. Essa aqui é boa. Pega essa folha, boa demais. É... Agora eu vou conseguir fazer. Boa demais, cara. Agora eu consigo aumentar a minha jangada. Coloca aqui e aqui. Beleza. Vamos continuar pegando recursos. Ó, se passar perto eu consigo pegar. Porque o meu anzol também acaba, cara. A vida dele vai diminuindo. Tem alguma ilha em volta? Não tem. Daqui a pouco a gente vai chegar numa ilha, mano. E chegando na ilha, eu preciso sair. Para coletar recursos, né? Madeira. Às vezes eu acho coco, mamão, abacaxi. Tem de tudo, velho. Ó, tem uma ilha na frente. E pelo jeito, é uma ilha boa, hein? Cara, eu vou fazer o remo. Preciso de corda. Cara, tudo precisa de corda. Remo, cara. O remo é muito bom. Coloca o remo em terceiro. E esse daqui em segundo. Ó, vamos remar um pouquinho para cá. Eu preciso nessa ilha. E eu preciso encalhar nela, cara. Eu tenho que parar mais ou menos ali, ó. Nas areias, encalhar lá. Porque eu não consigo fazer uma âncora agora, cara. As âncoras são muito caras. Pega madeira para a gente aumentar a nossa jangada. Boa. Ah, não. O que é isso, mano? Sai daqui, cara. Sai fora, rapaz. Nossa, eu precisava ter feito arma. Nossa, mano. Lascou. Aumenta aqui. Eu estou chegando o carro, mano. Tem que remar. Eu tenho que vir mais para cá. E eu acho que aqui vai encalhar. Ó, é uma ilha boa, cara. Só que... Caraca, velho. Eu tinha que... Será que vai encalhar? Eu acho que vai ficar parado, hein? Cara, eu preciso fazer um machado agora. Machado. Não tenho pedra. Eu não tenho pedra, mano. Onde que eu consegui a pedra? Puts, cara. Vamos dar uma olhada. Às vezes tem comida. Mas eu tinha que ter um machado, né, Abute? O que é isso? Flor? Não quero flor. Explorando a ilha. Flor amarela. Tem abacaxi? É bom achar abacaxi, né, mano? O que é isso? Tem alguma... É flor, né? Cara, eu tenho que ficar de olho na minha jangada. Tá ali. Deixa eu ver aqui. Tá aqui a jangada. Mano, melancia. Caraca. Melancia, mano. Ó o tubarão. Cadê o tubarão, seu besta? Ó, achei melancia, então já valeu a pena. Que isso? Caraca, eu tinha que derrubar essa árvore pra conseguir os cocos, mano. Calma, tem alguma coisa aqui. Abacaxi? Boa demais. Que isso? Flor? Flor não serve pra nada. Mano, tem uma caixa aqui, cara. Quase morrer. Caraca, gente. Um monte de coisa na caixa. Como assim, mano? Um monte de coisa. E agora? Nossa, mas não vai ter como. Pega flor também. Espero que a minha jangada não tenha ido embora, né? Galera, ó. Deixa o like e se inscreve no canal. Porque a gente tá vivendo as aventuras do Raft, cara. Que é esse joguinho madeirão aqui. Cara, eu vou ter que descer aqui. Nossa, lascou. O que é isso? Não dá pra pegar. Lascou, mano. E agora? Por onde será que eu vou? Caraca, o tubarão vai me atacar, mano. Vou por aqui. Cara, você consegue pegar... Ó, o tubarão não tá aqui não, mano. Eu vou tentar vir aqui. Rapidão. Pega esse baú. Pega tudo. Vamos aproveitar. Se viu o tubarão, pelo sol, uma mordida. Com uma mordida no morro. Cadê? Consegui, velho. Com uma mordida no morro. Cara, mas eu precisava de mais pedra, mano. Caraca, que azar, hein, cara. Será que eu consigo ir remando? Eu precisava de mais pedra pra quebrar essas árvores. Só que eu tô ficando com sede. Então, eu preciso fazer um filtro d'água. Eu vou fazer um filtro, cara. Ih, mano. Não tem espaço, cara. Vou colocar o filtro aqui. E um recipiente. Beleza. Recipiente, a gente enche de água. E põe água ali. E mete fogo. Beleza. E eu preciso também fazer uma arma. Seria bom, mas não tem corda. Cama, cara. Caraca, mas eu preciso de prego. Mais pregos. Uma vara de pescar, cordas. Beleza. Vou fazer uma vara de pescar, mano. Não tem mais flor de bananeira. Bebi água. Seguinte, cara. Preciso de armazém também. Armazém. Preciso de plástico e cordas. Preciso voltar às aventuras, cara. Eu preciso sair daqui que tá escurecendo. Vai ficar tudo escuro, mano. Cara, preciso deixar ser levado pela correnteza. Acho que agora vai dar. Tô ficando com fome e não consigo fazer uma vara, cara. O jogo tá ficando complicado. A próxima coisa que eu preciso fazer... Eu vou até jogar essas flores fora aqui. Não serve pra nada, mano. Porque eu preciso fazer uma vara de pescar, senão eu vou morrer de fome. Lascou porque tá ficando escuro, mano. Não vou enxergar mais nada. Ferrou pra mim, cara. Beleza. Agora eu tenho uma arma. Agora eu tenho uma arma, mano. Vou aumentar aqui a minha jangada. Beleza. Ó, o tubarão tá vindo. Dá nele. Dá nele. Dá nele. Dá nele, boa. Hum, esqueci das minhas melancias, mano. Agora sim, tem que comer. Come. Come. Come o abacaxi também. Pô, demais, cara. Melhorou muito a minha sede. E minha fome. Agora sim. Nem tava lembrando, mano. Caraca, o mar tá bravo, hein, mano. Gosto que eu caí da jangada aqui. Ó, tô avistando uma ilha ali, mano. Mas podia amanhecer, né, cara. Vamos fazer as cordas. Boa demais. Agora eu consegui fazer uma vara de pesca. Boa demais, cara. Agora eu preciso pescar. Mano, graças a Deus. Tá amanhecendo. Eu já tava perdido nesse mar, mano. Vamos pescar, galera. Jogou bem longe. E bora pescar um peixão. Pegou. Peguei um peixão. Boa demais. Vamos pescar mais um. Boa demais. Agora eu preciso fazer um... Cadê, mano? Meu Deus, tubarão. Não, tubarão. Tá na cabeça dele. Boa demais. Não. Como faz pra reparar, cara? Eu não sei. Ah, é só assim, Abut. Mas você também é um besta, hein, cara. Cadê a ilha? Tá chegando na ilha. Eu preciso... Cadê? Caraca, eu não tenho nada pra fazer machado, mano. Mas eu também preciso fazer uma grelha. Preciso de corda e tábuas. Então é fácil. Vamos pegar um monte de tábuas. Antes de chegar na ilha. Eu preciso de cordas também, cara. Cadê? Vem baú. Barril, né? Não é baú, seu besta. Ó, veio bastante coisa. E eu preciso depois fazer uma cama também. Porque eu não aguento a noite, não, cara. A noite é muito chata. A noite a gente não enxerga nada. E acaba com o vídeo, mano. Cara, eu vou até ali, ó. Quero pegar aquele barril ali. Vou pegar com a mão ainda, hein, mano. Calma. Mas eu preciso vir ali que eu quero parar naquela ilha ali, mano. Eu preciso remar pra cá porque eu quero parar naquela ilha. Deve ter muita coisa boa nessa ilha, mano. Sai aqui, tubarão, seu besta. Sai fora, tubarão. Mano, eu preciso muito parar nessa ilha, velho. Vamos parar nessa ilha primeiro. Caraca, eu preciso comer, mano. Comi um pouco, beleza. Mano, não consigo parar na ilha. Preciso de corda. Corda, 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 corda. Eu preciso parar nessa ilha, cara. Tem muita coisa nela. Tem até um negócio lá em cima. Tem que remar contra ela, ó. Contra a correnteza. A correnteza tá muito forte, cara. Eu não vou conseguir parar na ilha. Vocês acreditam nisso? O único jeito de sobreviver... Ih, lascou. Ó, o tubarão lá vem. O tubarão leve e mordida. Caraca, mano. Ah, velho. Vamos rapidão, então. Vamos ver o que tem. Rapidão. Ó, o tubarão já me atacou. Me ferrei. Estou borrendo numa dessa ainda, mano. Não tem nada pra comer aqui. Acredito que não tem nada pra comer, mano. Nossa, minha jangada ali, mano. Não achei nada pra comer. Vou morrer. Vou perder, galera. Mano, eu vou perder. Cadê o tubarão? Eu preciso voltar lá pegar água. Tô com sede. Preciso ir atrás da minha jangada. Ela tá muito longe, mano. Galera, será que eu já vou morrer, mano? Cadê minha jangada, cara? Não. Tá lá, mano. Eu vou morrer. Não, mano. Tem que ser mais rápido. Cadê o tubarão? Sorte que o tubarão tá aqui, mano. Eu tenho que chegar lá e beber água. Não vai dar. Infelizmente, mano. Esse joguinho realmente é muito difícil, cara. Olha a jangada onde que tá. Cara, se eu der sorte, consigo. Se eu der muita sorte, consigo, mano. Tô chegando. Minha vida tá diminuindo. Tô com 2, 3 pontos de vida. Tô muito lerdo pra nadar. A jangada tá lá, cara. Só que eu tô indo muito devagar. Por favor, cara. Vamos conseguir chegar nessa jangada. Não posso morrer agora. É chegar e beber água. Mas tem um tubarão. Isso que é o problema. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Mano, não vou conseguir chegar na jangada. E vou morrer, mano. Vocês acreditam nisso? Mano, perdi tudo que eu tinha. E morri, mano. Eu não acredito nisso, cara. Galera, é o seguinte, mano. Essa foi a primeira gameplay de Raft. E, mano, já morri e perdi todos os meus itens, cara. Eu não acredito nisso. Então, é o seguinte. Se vocês gostarem desse vídeo, quiserem mais vídeos. Porque daí eu vou voltar já melhorado, cara. E eu vou aprender mais a jogar. Porque essa aqui é a primeira vez que eu tô jogando. Então, eu tô muito... Mas muito perdido no jogo, cara. Muito perdido mesmo, cara. Então, no próximo vídeo, eu já vou voltar com uma jangada bem melhor. E bem mais melhorado, cara. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.